O BATISMO DE JESUS O BATISMO DE JESUS ERA UM BATISMO DE PENITÊNCIA UM BATISMO DE PREPARAÇÃO O NOSSO BATISMO É UM BATISMO DE SACRAMENTO UM BATISMO QUE NOS UNE A DEUS DUAS REALIDADES DIFERENAS MAS O QUE ACONTECE NO MOMENTO QUE NÓS SOMOS BATIZADOS? NO MOMENTO QUE NÓS SOMOS BATIZADOS A IGREJA NOS DIZ QUE NÓS NOS TORNAMOS UMA NOVA CRIATURA NÓS NOS TORNAMOS REIS, PROFETAS E SACERDOTES QUANDO NÓS DIZEMOS QUE NÓS NOS TORNAMOS REI ISSO SIGNIFICA QUE NÓS NOS TORNAMOS NÃO APENAS FILHOS DE DEUS PORQUE NÓS SOMOS DE FATO DESDE TODA A EXISTÊNCIA MAS NÓS TORNAMOS-NOS PESSOAS COM UMA DIGNIDADE TÃO GRANDE QUE NINGUÉM PODE DESTRUIR UMA PESSOA QUE É REI ELA É REI INDEPENDENTE DO DINHEIRO QUE TEM DA CONDIÇÃO PSICOLÓGICA DA DIGNIDADE QUE ELA ESTÁ VIVENDO QUEM É REI É REI POR SI MESMO NÓS SOMOS REI POR ISSO NÓS PRECISAMOS NOS VALORIZAR NOS CUIDAR E NÃO DEIXAR QUE NADA NEM NINGUÉM TIRE A NOSSA PAZ O BATISMO É DOM O BATISMO É TAMBÉM TAREFA COMO DOM NÓS SOMOS REI COMO TAREFA NÓS SOMOS PROFETAS E SACERDOTE PROFETA SIGNIFICA ALGUÉM QUE FALA EM NOME DE DEUS VOCÊ É UM ENVIADO DE DEUS PARA SER TESTEMÚNIO DELE AO MUNDO ATRAVÉS DA SUA PALAVRA ATRAVÉS DO SEU COMPORTAMENTO SACERDOTE É ALGUÉM QUE OFERES VIDA NÓS VIVEMOS PEQUENOS SACRIFÍCIOS DIARIAMENTE OFERESSE ESSE SACRIFÍCIO OFERESSE ESSAS PEQUENAS DOES AO CORAÇÃO DE CRISTO PELA CONVERSÃO DO MUNDO PELA CONVERSÃO DA SUA FAMÍLIA VOCÊ É REI, PROFETA E SACERDOTE NÓS SOMOS CATÓLICOS QUE DEUS LE ABENÇOE TENHA UMA EXCELENTE SEMANA